Existem muitos talentos aqui no Vidigal. E eu ajudei a construir alguns. Meu nome é Rafa Giglio, tenho 55 anos e minha provisão é professor de boxe. Isso, garoto! Boa! Sai! Bloqueou, responde! A criança da favela, ela nasce lutando pela vida, pela sobrevivência. Eu acho que não tem uma pessoa no Vidigal que possa dizer que foi até o Rafa e não foi bem recebida. Eu comecei um projeto sozinho, Rafa e professor de boxe. Aí o que aconteceu? Como eu estava aqui no pé do morro do Vidigal, as crianças passavam na minha porta, paravam e olhavam para dentro da academia. E eu percebia nelas o olho brilhar. Começou assim. Um, dois, cinco, quarenta, cinquenta. Quando eu vi, hoje a maior potência do boxe do Rio de Janeiro, ainda saí do Vidigal. Mas eu tenho resultados que não aparecem, que ninguém vê, que é tão maravilhoso quanto. São os meninos que poderiam estar lá na boca de fumo e saíram. Tem esposa, tem filho, tem profissão, tem trabalho. São homens de cabeça erguida na rua. Nosso forte não é formar atleta olímpico. Nosso forte é formar cidadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.